Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista. Hoje temos um convidado especial. Especial porquê? Porque ele canta vários estilos musicais. Ele canta gospel, canta girls look, samba, chiquizomba. E ele vai nos mostrar um pouco daquilo que ele sabe. Seja bem-vindo, Índio. Obrigado. É um prazer estar aqui contigo a contemplar esta beleza que estou a ver aqui à minha frente. Muito obrigada. Índio, eu sei que teu nome de registro é José Cambuta. É muito bonito. Gostei do Cambuta, principalmente para alguém que tem essa altura. É muito alto para ter essa altura, mas eu gostei do nome. É o sobrenome familiar, não é? O sobrenome familiar e é pronto para fazer com isso. Eu entendo. O meu nome também é Leitão e as pessoas já estão habituadas. O que eu fiz? Índio. Por que índio? Índio porquê? Índio porque todo um artista tem sempre uma forma de se apresentar. Alguma coisa que chame a atenção às pessoas. Eu venho com uma voz bonita, graças a Deus. E também resolvi, como não tenho aquela amabilidade ou aquela agilidade em termos de dança em qualquer momento em que estiver a cantar, resolvi procurar buscar não só uma coisa, como também o nome, que despertasse a atenção. Daí surgiu a ideia índio, mas também este nome surge devido ao passado. Tipo, uma fase em que... O que aconteceu no passado. É, uma fase em que não era costume para os homens criar cabelo, mas eu naquela altura criava cabelo. Criava cabelo, então na escola os amigos abusavam. Índio, índio, estás com cabelo, parece um índio. Você não corta, por quê? Tás parece um índio. Então aquilo a princípio parecia ser algo ofensivo. E depois comecei a interiorizar no sentido de fazer com que aquilo não fosse algo ofensivo para mim. E aí, pá, fosse algum elogio. Depois pensei, por que não ficar mesmo índio, né? Porque a intenção é me tornar um índio. Sim, o nome diferente também faz bem. Certo. Mas um angolano com o nome de índio, é pá, é a diferença. O índio, quando começou a cantar? Com quantos anos? É, índio começou a cantar a partir do momento em que começou a falar. Ah. É, porque podia dizer que comecei a cantar no momento em que estava na barriga ou no ventre da minha mãe. Sim, mas é mentira. Por quê? Porque quando o bebê está na barriga, a única coisa que faz é aquele chute. Aham, dá os ricos. E dizer a partir do momento em que nasceu, é mentira. Porque quando o bebê nasce, a primeira coisa que ele faz é a palmada na bunda que é para começar a chorar. Então, foi a partir do momento em que eu comecei a ter noção, né? Tipo, em termos de tom ou falar. E apaixonei-me pela música. Aquela música. Eu sei que o índio em 1999 já cantava. Naquela altura ainda era muito novo. Eu nem sequer sonhava fazer este programa lindo. Índio, o que te incentivou a fazer isso? Uma pergunta muito pertinente. O que me incentivou a fazer isso? Primeiro, eu gosto que eu criei pela música. O gosto que eu criei pela música. Tipo, eu sempre fui uma pessoa. Gostei de ouvir música. Principalmente o estilo Kizomba. Eu gostava de ouvir. E depois comecei a dizer para mim mesmo. Pô, se eu consigo ouvir é porque ele fez. E tenho a certeza absoluta que consigo imitar. Também. Então, vou evitar o esforço no sentido de conseguir imitar. E quando comecei a sentir que consigo imitar, então surgiu o meu pensamento de que se consigo imitar, claro que consigo fazer também algo vindo do meu íntimo. Mas a princípio o que incentivou mesmo é o gosto. Nesta altura já cantava como um profissional ou ainda como amador? Ainda não. Como amador, imitador. Mas imitava, quais eram os cantores que gostavas de imitar? Beto Dias. Gostava de imitar também o Gil. Perfeito. E nem um bangão, nem nada. Bangão, bangão começaram a surgir depois. Mas também aquilo era o seguinte, tipo, eu me deixava levar pelo tom aquela pessoa ou aquele músico que eu sinto que tem a capacidade de poder atingir o timbre musical que esse artista tem. Porque o bangão tem um voizão, um voizão. Eu gosto, eu gosto, gosto. Sim, eu também admiro muito, mas qual é o tom de voz que eu tenho? Não precisa tanto. Pois até esforçaram, então, fumaram uma bula. A minha religião não permite. Vamos chutar na igreja. Quando é que começou a cantar profissionalmente? Profissionalmente comecei a cantar em 2010. Em 2010 comecei a cantar profissionalmente. Isto por intermédio de um disco ou de um projeto formado pelo mestre Ara, que é atualmente o produtor da Noite e Dia, já foi do Puto Prata, está também com a Pitbull. É um grande homem, grande senhor. Também, neste mesmo projeto, fez parte a Azumira. Fez parte o Ed7. A Azumira depois saiu. São muitos cantores. Muitos, muitos artistas mesmo. Mas 2010 foi a data em que nós pusemos no mercado o álbum, intitulado também 2010. E até hoje ele continua apoiando ou já separaram? Continua a apoiar. Continua a apoiar. Eu gostaria de ouvir uma capeladinha do Gospel e do Gerazuki. Mas primeiro o Gerazuki, depois é que eu vou para a música religiosa, para ficar mais calmo. Gerazuki, nesse contexto, pode ser o Help ou então o Somatlova. O Somatlova começa assim. Quando sei que tudo vai mudar, eu sinto que você quer ajudar. Isto sim é que é love, é love. So much love. Quando chegas perto, arrepias. Eu vejo que você me quer amar. Isto sim é que é flow, é flow. É muito flow. Vais cantar comigo, é assim. Você vai responder. Love. Love. Você está desafinada, está desafinada. Love. Sei que é puro. Love. Sei que cabe tudo. Love. Sei que é nice. Love. É nice. Love. So much nice. Vamos para a música santa. Ah, música santa. Música santa. Gospel. Gospel. Meu Deus. Meu Deus. Sou tu. Podes dar o que ninguém dá. Amor. Perdão. Sou a ti me quero entregar. Tu és a razão. De toda a minha existência. A luz e a paz. Que tenho em minha consciência. Meu Deus. Meu Deus. Sou tu. Podes dar o que ninguém dá. Amor. Perdão. Só a ti me quero entregar. Ah, 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 ah. Me procura um chance. Ah, 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 ah. Minha Deus faz um milagre. Não imagino como estar sem ter as tuas mãos. Não imagino como estar sem ter a proteção. Tu és o rei de toda humanidade. Viver sem ti é uma falsidade. Tu és o rei de toda humanidade. Viver sem ti é uma falsidade. É muito o talento que está aqui na nossa sala, nos nossos estúdios. Obrigado. E parabéns por isso. Obrigado, obrigado. Agradeço a Deus. Obrigada pela tua presença aqui nos nossos estúdios. Sem mais demoras, para quem estiver interessado, ele vai deixar os seus termos na estufa. Para o telefônico de Nel, para chás, eventos, mas faz favor, índio, os terminais telefônicos. Para mim, veneram o peixe, né? O índio está disponível para aniversário, casamento, menos óbito. Os contatos telefônicos mais para trabalho é 923-46-9901 ou então 990-46-9901. Também tem um e-mail que é josecambutá, com todo respeito, arrobaotmail.com Muito obrigada pela tua presença nos nossos estúdios. Obrigado eu pelo convite. Desde já também agradecer a todos aqueles que me apoiam direito ou indireitamente. Eu não gosto muito de agradecer àqueles que me apoiam, mas sim àqueles que não me apoiam. Por quê? Porque os que não me apoiam são o motivo da minha luta. Mas vou agradecer àqueles que me apoiam, àqueles que não me apoiam também, pela força. Desde já também a pessoa do senhor Sacoanda, que disponibilizou um espaço na qual tenho realizado algumas atividades, Sacoanda Pinto, conhecido também como senhor Vata Vata, à minha mãe, à minha irmã, toda a minha família, aos meus filhos, aos meus filhos, amo-os muito, a Deus que tem me dado a força de poder acordar todos os dias e ir à luta. Música 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 Tchau, tchau.